E se assim, assim é, e não há nada que acerta Solta o meu cabelo, Afonso, por favor! Por favor, o meu cabelinho! Ai, o que tá acontecendo aqui? Quem é toda essa gente? Puta aqui, minha filha, eu não gosto que me atrapalhe, meu doutor, trabalhando não, viu? Muito menos com o cabelo tão delicado quanto o da minha. Não, 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 isso... Eu preciso de espaço, please! Isso é uma invasão inaceitável! Então, Afonso, por favor, acerte as portas, eu imploro, o que mais importa? Mas é claro, minha filha... Não, 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 isso eu não vou ver, mentira, eu também tô aqui, eu também tô aqui! E o garoto, você tá pensando o quê? Gente, tira essa menina daqui, tira essa surtada daqui, que saco, que coisa chata! Sobe daqui, maluca, vai embora! Para, tá me machucando! Fora! Fora, fora! Vai logo, Sol, sai de uma vez, anda! Não, eu não vou sair, esse quarto também é meu! Tenho que me arrumar pra ir pra aula, não vou sair desse jeito! Tá bom, Mocreia, se arruma, pode se arrumar! O que você fez, estúpida? Nada, eu só achei que tava faltando alguma coisa pra sua fantasia de palhaça ficar completa, então agora tá perfeita! Ai, não pode ser! Além de ficar com a cara roxa, isso é ouro moído, Mia, meu pai trouxe da França! Ai, quantas coisinhas o seu pai te traz da França, isso é tudo, muamba, isso sim! Tá falando assim por inveja, porque certamente seu papai nunca te traz nada! Olha só, o meu daddy, não precisa me trazer porque ele fabrica! Nunca ouviu falar da marca Colute! E com o meu daddy você não se mete, não quero que fale dele! Isso não vai ficar assim! Ai, essa garota, essa garota tá me sufocando! Ela tá me sufocando, ela não suporta! Que exagero, Mia! Eu vou desmaiar, Afonso! Ai, Afonso, eu vou desmaiar! Fica calma, meu amor, relaxa! Que isso, é? Ai, me salva, por favor, me salva, por favor, eu te duplico! Tem uma menina na escola que tá louca e tá azucrinando a minha vida! E além de tudo, o Gandia tá sempre do lado dela, pai, me ajuda! Ai, pai! Eu vou desmaiar! Celina! Mia, 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 calma! Celina! Fica tranquila, por favor, a sol já foi embora, tá? Agora respira, por favor! Não posso ficar tranquila, Celina, preciso que busque o Miguel! É o único que vai me deixar tranquila agora, o único! Não, Miguel, não, um chá de camomila, sei lá qual que foi! Que chá de camomila, Celina? Eu quero o Miguel, por favor, chama o Miguel, eu preciso dele! Tá bom, tá bom, calma! Ah, ele é muito importante! É, chama o Miguel! Celina, por favor! Ai, eu vou ter um treco! Eu vou ter um treco, essa garota me copia em tudo, eu odeio ela! Não, não! Afonso, meu cabelinho! Afonso, será que meu cabelo vai ficar bom de novo? Claro que sim, colega! Olha, fica tranquila, você tem que se acalmar, você não pode ficar tensa, porque senão seu cabelo vai ficar todo ressentido, entendeu? Mas o que eu vou fazer? Eu sou super rebelde, eu não consigo ficar tranquila, entende? Tá bom, ok, eu vou respirar! Isso! Vou fazer meus exercícios de yoga, respirar pro meu cabelo ficar como antes! Isso, maravilha! Inspira, inspira, expira e respira! Mia! O que foi? Mia, Mia, como é que você tá? Celina, como quer que eu esteja? Você não está vendo? Você tá linda, meu amor! Pela boca, por que demorou tanto? Faz horas que falei pra buscar o Miguel, por favor! Celina, vou ter um ataque! Bom, é que, é que, você sabe que os meninos estão proibidos de entrar no quarto das meninas! Celina, mas isso é um caso de emergência, tá? Eu sei, emergência é aula que temos agora, então eu vou ter que ir, depois nos vemos, tá? Tchau! Celina! Ai, o que que foi? Vem aqui! Onde está o Miguel? Por que não veio com você? Falei pra ele vir, ele tinha que ficar aqui porque eu tô morrendo! Ah, bom, é que, é que, o Miguel... Aham, Miguel, Miguel... É, Miguel, Miguel... Tá, é, o M-M-Miguel... O Miguel não quis vir comigo... O que é que está me contando é uma piada, vai ter que repetir o que aconteceu! Eu já te disse umas 20 mil vezes, vira o disco, Mia! Eu não posso mudar de assunto, o que que você acha? Não tá vendo isso? Vai, Celina, repete tudo, o que o Miguel falou, me diz tudo! Ele não tinha tempo pra vir ficar com o seu cabelo! Celina, ele falou do meu cabelo! Do meu cabelo! Tá bem, o que estava fazendo? O que estava fazendo? Estava parado, sentado, falando, o que estava fazendo? Ele tava conversando com a Josi! A Josi? Ai, Mia, você me prometeu dar todo o tempo que eu necessitasse! Ai, meu Deus, como é difícil, Celina! Eu sei que eu prometi, mas você não entende! Você não entende a gravidade disso, Afonso, por favor! Olha, ô, padrão, se você não me der o tempo que eu preciso pra cuidar dos seus cabelos, eles não vão ficar como eu prometi! Já ficou maravilhoso! Eu preciso ir! Eu preciso explicar ao Miguel uma coisa que, pelo visto, ele ainda não entendeu! O quê? O quê? Como que é, Celina? Como é difícil ser eu! Eu sou os viejos, muitos nietos e muitas ganas... Assim, assim é, e não há nada que fazer!